Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu som O meu anel de babes é o que mereço usar E quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba, trégua é quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando A bandeira, a banqueira perdendo, ganhando Chovendo com, sem chuva, mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não, não deixe o samba Não, não deixe Gerardão, o morro foi feito de samba Samba pra gente, samba não deixe Não deixe o samba morrer, não, não deixe Não, não deixe o samba O morro foi feito de samba Samba pra gente, samba Vocês Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Meu anel de bamba, trégua é quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando Paz com o carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Como é que é, gente? Não deixe o samba morrer Samba pra gente, samba não deixe Não deixe o samba morrer, não, não deixe Não deixa o samba morrer O morro foi feito de samba Samba pra gente, samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba De samba Pra gente Pra todos nós do Samba Social Club Pra todo povo brasileiro Samba Obrigado, gente, obrigado Obrigado, Márcio, Paulo Obrigado, Alvinho Beijo